Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Tio Queque, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode ajudar você em 2017. Vários professores se juntaram e a gente montou todos em ação. Queira de como é que vai funcionar? Agora, em janeiro, dia 30 de janeiro, vai começar o Esquenta 2017, que vai ajudar você tanto no Enem como em outros vestibulares. Agora, queira de quem é que vai participar desse Esquenta? No Esquenta você vai ter o professor Paulo Valindo, Química Ação, você vai ter o professor Rafael Procópio, do Matemática Rio, na Física, o professor Ives Urquiza, do Física Total, a professora Pamba, Gramática Zica, e na Literatura você vai ter a professora Tati Leite, detonando, com Vai Ler o Livro. Também na Biologia você vai encontrar o Tio Queque lá, mostrando algumas dicas pra vocês. Que ainda de como é que eu me inscrevo é muito fácil. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você, que você pode clicar, e você pode ir direto pro site, no site que é esquenta.todosemação.com.br. De novo, esquenta.todosemação.com.br. Você vai chegar lá, você vai deixar o seu nome, seu e-mail, e você tem que, na verdade, tomar cuidado, porque esse e-mail pode ir pro spam. Então você vai lá pro spam, a gente vai estar se comunicando com vocês, então você tem que tomar cuidado, vai lá no spam e retira o e-mail do spam. Se ele for pro spam, e não esquece, galera, dia 30 de janeiro vai começar, vai começar, na verdade, a gente vai começar com o pé direito esse ano, tentando ajudar vocês, a gente tá fazendo o máximo, vai oferecer materiais pra vocês, e ao longo do ano, claro, o Todos em Ação sempre vai estar promovendo algumas coisinhas que a gente vai pensar, vai depender de você, e vai depender do seu e-mail que você vai deixar. Eu espero que o Tio Keke tenha ajudado nessa mensagem, e se você gostou, coloca aqui embaixo o seu comentário, e divulga pro seu amigo, divulga pra todas as pessoas da tua sala. Um beijão pra vocês e até a próxima.